O critério de presco é o critério de volmices. No caso, quando você faz um projeto estrutural qualquer, a gente precisa prever como você vai solicitar uma estrutura. E para você fazer essa previsão, você coloca as estimativas de quais são os tipos de esforços que essa estrutura vai ter, que esse componente mecânico vai ter. E você tem que saber como você vai carregar, como você pode carregar para esse componente não falhar. Você não quer que esse componente falhe. E para isso, você tem que dimensionar. Você tem que dimensionar. E dimensionar um componente é você descobrir, ou pelo menos encontrar, ou fazer uma seleção de qual a melhor forma, o melhor tipo de material, o tipo de carregamento que esse elemento, essa peça, essa estrutura vai ter para não ter falha. Para isso, é extremamente importante a gente saber o tipo de mecanismo que leva o material a ter falha. E vocês devem ter estudado, com o pessoal de materiais, em algumas das disciplinas, os mecanismos de falha, tanto de material do tipo frágil, quanto material do tipo duct. Não vamos ver, remembrar um pouquinho do que são esses materiais, mas de antemão a gente sabe o seguinte, que material frágil... Alguém tem um exemplo de material frágil? Alguém pode me dar um exemplo de material frágil? Mugis, cerâmicas, vidro. Mugis, cerâmica, ferro fundido. Por exemplo, ferro fundido é um material frágil. São tipos de materiais, eles falham, cara, sem avisar. Eles falham sem avisar. O material do tipo ductio, não. O material do tipo ductio é um material que eles avisam quando vai falhar, porque eles falham por mecanismo de escoamento. E eles falham sempre tendo por tensão de cisalhamento. A maioria deles por tensão de cisalhamento. Então, quando vocês fizeram lá em laboratório de materiais, um dos experimentos devem ter feito saio de tração, tanto em ferro fundido, quanto em aço ductio. Até que você viu aquela tensão de escoamento, para determinar. Então, o que a gente tenta fazer aqui é comparar essas tensões de falha, essas tensões que levam o material a falhar, com as tensões principais de uma estrutura. Então, um dos pontos principais quando você vai fazer um projeto, um elemento, é você saber qual o ponto dessa estrutura, das peças, desse componente. naquele ponto, o estado de tensões, e naquele estado de tensões, encontrar qual o plano que tem as tensões máximas, que são as tensões principais. Então, eu vou pegar sempre o ponto mais solicitado da estrutura, calcular as tensões principais, e depois fazer uma comparação dessas tensões principais com essas tensões que levam à falha do material. Para eu fazer isso, é complicado. Porque, veja bem, você está comparando um ensaio unidimensional, porque quando você faz um ensaio de tração, quando você levanta esses dados, você está tendo um material que é um tipo de material de tração, quando você tem esses ensaios, que você levanta essas tensões, você está no estado unidimensional. Você está no estado unidimensional, você está só em uma direção. E você tem que comparar isso com o estado tridimensional, com o estado geral de tensões, de uma peça. Então, essa comparação tem que ser feita com algum critério. E esses critérios são o que a gente usa nos critérios de falha. Então, nós temos aqui, nós vamos usar três critérios para fazer essa comparação entre as tensões que levam o material à falha e as tensões principais que tem em uma peça. Que é o critério de Rankine, que é o material frágil, ou o critério de Tresk, que é o critério de Volmiss, se você assumir um material do tipo dúptico. O critério de Rankine, é o primeiro que a gente vai ver. Esse critério é interessante, porque ele é conhecido como critério da tensão normal máxima, ele é aplicado para materiais do tipo frágil. Então, o nome dele é Rankine, o cara que fez ele chama Rankine. Então, ele é conhecido como critério da tensão normal máxima e ele se baseia na seguinte questão. O material frágil, ele vai falhar sempre por ruptura, vai ser de forma abrupta, ele não vai avisar, você não vai olhar a estrutura e falar, vai falhar. Quando ele falha, ele fala para valer. E ele fala quando atinge uma tensão de ruptura. Essa tensão de ruptura, sigma R, é um valor conhecido. Então, eu tenho que conhecer esse valor. Então, o pessoal de materiais dá esse valor para a gente. Nesse cenário, vai ter falha se qualquer uma das tensões principais, se eu estiver no estado de plano de tensões, vou ter uma, a tensão máxima, a tensão mínima, quando eu atingir qualquer uma dessas tensões. Então, para você ter segurança, o fator de segurança da estrutura vai ser a razão que eu vou ter a tensão de ruptura ou a máxima tensão normal, a máxima tensão normal máxima ou mínima da tensão principal, sigma 1 ou sigma 2. Então, depende. Por que eu pego o módulo? Porque a matéria pode falhar também por compressão. Depende, tá? Depende. Então, se eu tiver uma coluna, por exemplo, uma coluna de ferro fundido e assim por diante, eu posso ter essa comparação. Então, aqui, quando eu coloco o fator de segurança igual a 1, eu estou calculando o valor linear. O valor linear. Então, quando eu coloco o fator de segurança igual a 1, eu estou dizendo que a tensão máxima que eu posso ter é igual à tensão de ruptura. Claro que, na prática, é legal a gente trabalhar um pouco distante. Metade da tensão, por exemplo, a tensão de ruptura é 10, eu não vou chegar até 10, eu vou chegar até 5. Se a tensão de ruptura é 200 MPa, eu vou chegar até 100 MPa. Então, nesse caso, eu vou ter um fator de segurança igual a 2. Concorda? Tem determinado esse tipo de projeto que eu vou ter fator de segurança só a 4, 5, depende muito. Por que o fator de segurança é legal? Porque, às vezes, você não tem muita noção da tensão de ruptura. Esses valores flutuam muito, concorda? Esses valores acabam flutuando muito, depende muito da qualidade do material. E parece que não, mas quem trabalha com projeto, é muito complicado isso. Tanto que tem empresas que gastam muito dinheiro, muito dinheiro estudando tipos de materiais, fazendo esses testes experimentais, tendo os valores para atualizar os seus projetos, para poder fazer isso de forma mais robusta possível. Porque o que acontece? Quanto menor o fator de segurança, ou melhor, quanto maior o fator de segurança, mais distante você vai estar da ruptura, consequentemente, mais material a sua estrutura vai ter. As geometrias vão ser grandes, entendeu? Você vai estar gastando mais material, se você está gastando mais material, você está tendo um peso maior na estrutura, a sua estrutura vai consumir mais energia, entendeu? E assim por diante. Uns três ou quatro anos atrás, eu e o Tur, fizemos uma consultoria em uma empresa, além da região de Rio Preto, que era um equipamento, uma máquina, que era um equipamento de pintura, de um rolo. E uma das coisas que eles queriam era reduzir a espessura desse rolo. Mas eles não tinham muita noção de algumas grandezas. Então, uma das conclusões que a gente teve é que essa ia ser um pouco arriscada. Daria para reduzir? Até daria. Mas a máquina perderia uma característica dela, que seria a regiões alta que ela tinha. Tudo isso porque a gente não tinha muita noção desses valores de materiais que você precisa. Então, por exemplo, esse fator de segurança, ele é fundamental você calcular muito bem essa tensão de ruptura, você saber muito bem essa tensão de ruptura. As tensões principais são legais, porque as tensões principais, se você lembrar como a gente calculou, a gente calculou isso através do ciclo de um moro ou de um crono de alto valor, a partir do estado de tensões em uma estrutura, que você coloca os carregamentos, os carregamentos você conhece, você conhece a geometria, conhece o comprimento de âmbito, assim por diante. Você concorda comigo que essa tensão principal, ela é a função da geometria, certo? Então, se você sabe a geometria, se você não sabe a geometria, se você escreve isso aqui em função da geometria, dá para a gente saber e determinar qual a geometria onde eu vou ter o melhor fator de segurança, por exemplo. Muito do que eu estou comentando aqui é o que você vai usar em algoritmos, em elementos de máquina, para fazer tanto o dimensionamento de componentes, por exemplo, dimensionar uma engrenagem, dimensionar um pinhão, dimensionar uma conexão, dimensionar uma solda, escolher um parafuso, escolher uma conexão, escolher uma porca, fazer o projeto de um freio, e no mesmo tempo vocês vão aprender um monte de técnicas, de algoritmos, e a maioria desses algoritmos vão se basear em você fazer uma comparação com o critério de falha aqui, dessa forma aqui, e vai te dar um algoritmo numérico de interativo, esses algoritmos são interativos, você coloca vários valores e ele vai calculando todas as combinações. É muito legal fazer isso aí, é uma disciplina bem gostosa, dá para você fazer isso, por exemplo, numa tabela Excel, onde você vê todas as, como vai variando todos esses índios de tensão em função do fator de segurança. Então você pode colocar lá os tipos de diâmetro que você pode escolher, as formas que você pode escolher, porque as formas que você pode escolher para a secção de um material, vai ter uma variação essencialmente no momento de inércia diária. dificilmente se você tiver tensão de flexão. Então você calcula as tensões principais em função do momento de inércia diária e você muda a secção do momento de inércia diária. Então você pode colocar lá numa tabelinha quatro, cinco secções diferentes e você vê qual delas vai dar o melhor nível de tensão com mais segurança. Com mais segurança. São critérios bem legais. Dá para a gente colocar o critério de Rankine na forma de um gráfico. Então esse gráfico, o resultado do plano de tensões, é você colocar num eixo aqui a tensão principal sigma 1 e no outro eixo a tensão principal sigma 2 e definir as tensões de ruptura. As tensões de ruptura, tanto a tensão máxima quanto a tensão de ruptura negativa, a máxima aqui e a mínima aqui. Então o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, se isso aqui, se o nível de tensões está aqui dentro, está aqui dentro desse quadrado aqui, o sistema não falhou. Se o nível de tensões der fora, ou seja, se ele estiver maior do que a tensão de ruptura, o sistema falhou. Então essa região aqui fora é de ruptura, aqui dentro é a região que o sistema está ok, que ele está seguro. Ele está seguro. Certo? Uma representação gráfica do critério de ranking. Bem, como eu tenho materiais que não são materiais frágeis, eu também tenho o critério de tresca. O critério de tresca é um critério bem simples para calcular qual o fator de segurança que eu tenho numa estrutura quando ela é feita de material que tem comportamento dúctil. Esse critério também é conhecido como critério da máxima tensão de desalhamento. Ele se baseia na seguinte ideia, que o material dúctil ele sempre vai falhar por escoamento. Então ele falha por escoamento quando você atinge uma tensão que é conhecida como tensão de escoamento, que é aquela tensão de extricção, começa a ter uma extricção ali. Ou seja, não precisa nem romper. Ele começou a ter escoamento, se você tirar a carga, ele não volta mais. Ele não volta mais. Então ali a estrutura já falhou. No caso, a gente poderia comparar diretamente o nível de tensão de solicitação com essa tensão de escoamento. Só que essa tensão de escoamento, quando você faz um teste no laboratório, um teste de tração, você está considerando um estado uniaxial de tensões. Porque você solicita uma peça só na direção axial até atingir essa tensão. Aquilo é um estado uniaxial de tensão. A pergunta é como que eu comparo uma tensão que você obteve num teste uniaxial com um problema com uma peça que tem toda uma geometria, um componente mecânico que tem um estado geral de tensões em um ponto. Para isso, a gente usa o ciclo de humor para mostrar. Porque no caso, o estado geral de tensões, o que a gente vai fazer é tentar verificar a tensão máxima de escoamento. Então o que a gente faz é isso aqui. A gente sabe que a tensão máxima de escoamento é o tal máximo é o raio do círculo de humor, que é sigma1 menos sigma3 dividido por 2. Aqui eu coloquei sigma1 e sigma3 porque sigma2 é a tensão intermediária. Mas se eu estivesse trabalhando com o estado plano, sigma1 e sigma2 seriam duas tensões. Então aqui seria a máxima menos a mínima. E se eu fizer um ciclo de humor, eu tenho no eixo aqui x, eu tenho a tensão normal sigma, no eixo y, a tensão normal tal. Eu sei que quando você tem um estado unidimensional de tensões que você solicita no ensaio de tração, você tem a tensão de escoamento aqui, que é sigmae. Sigmae é a tensão de escoamento. A tensão máxima é a tensão de escoamento. Então aqui é a tensão de escoamento, aqui é zero, que é a tensão mínima. O raio aqui, quem que é? Sigmae sobre 2, é metade da tensão de escoamento, que é a tensão de escoamento máxima, tal máxima. Só que tal máximo é igual a quem? Você sabe que é igual a sigma1 menos sigma3 dividido por 2, a tensão máxima menos a tensão principal mínima dividido por 2. O que a gente faz é comparar um com o outro. Quando eu comparo um com o outro, eu tenho que a tensão de escoamento dividido por 2 é igual a sigma1 menos sigma3 dividido por 2. Daqui a gente tira que a tensão de escoamento, na situação limiar, ela é sigma1 menos sigma3. Ou seja, para você ter segurança, você tem que obter esse fator de segurança aqui, que é o que eu usei em todos os exercícios que eu fiz que estão lá no YouTube. Eu sempre pegava a tensão de escoamento e dividia pela tensão máxima menos a tensão mínima. No limiar, isso é igual a 1. No limiar, isso é igual a 1. Então, se eu calculei isso aqui em função de uma tensão de referência, em função de uma solicitação ou de uma geometria, eu vou ter essa geometria em função do escoamento. É uma função que você pode usar. É um critério que você pode usar muito, muito, muito para o projeto. Você usa muito isso aqui para o projeto para se evitar que os materiais atinjam o ensino de solicitação. Então, o critério de trestas é um critério bem engenhoso por isso. Pelo fato de eu comparar um estado inaxial de tensões que dá a minha tensão de escoamento com o estado geral de tensões a partir dessa figurinha aqui. Então, essa expressão é a expressão que nos interessa. O fator de segurança, é a tensão de escoamento dividido pela tensão principal, tensão máxima menos a tensão mínima. Bem, quando falha? Ele vai falhar quando isso aqui for maior que a tensão de escoamento. E aí, tem várias situações que podem acontecer. Então, se eu pegar aqui um caso de um estado do plano de tensões onde eu tenho tensão máxima sigma 1 e a tensão mínima sigma 2. Eu vou ter duas situações. Primeiro, quando eu fizer sigma 1 menos sigma 3, eu vou comparar isso aqui primeiro em módulo. Quando eu comparo isso aqui em módulo, eu sei que isso aqui tem que ser igual à tensão de escoamento. Então, aqui, se você dividir dos dois lados por tensão de escoamento, eu sei que tensão de escoamento 1, sigma 1 sobre sigma de escoamento menos sigma 2 sobre sigma de escoamento. Isso aqui vai ser igual a mais ou menos 1. Mais ou menos 1 porque tem um módulo aqui. E aí, eu tenho algumas situações. Quando os sinais estão iguais e quando os sinais estão iguais, aqui quando é sinais opostos, aqui quando os sinais estão iguais. Quando os sinais estão iguais, eu posso ter sigma 1 maior que sigma 2 ou sigma 1 menor que sigma 2. Então, eu tenho essas duas situações aqui. Bem, se eu colocar isso aqui num gráfico, a gente observa que o critério de Tresca, quando eu coloco ele no plano sigma 1 e sigma 2, ao contrário do critério de Rankine que era um quadradinho, o critério de Tresca dá um hexágono. Dá um hexágono onde eu tenho aqui exatamente todos os estados de tensões em nas situações onde há falha, onde eu estou maior do que a tensão de escoamento. É interessante a gente perceber aqui que se você tiver as tensões aqui dentro dessa área, a estrutura está segura. Se for fora, a estrutura falhou, a estrutura ultrapassou a tensão de escoamento. isso aqui é bacana. Isso aqui é só para você ver geometricamente o que acontece nessa comparação. Mas o que nos interessa do ponto de vista prático, o que você tem que guardar dessa aula é essa expressão aqui. Você sabe que o fator de segurança que o seu material é ducto, é a tensão de escoamento dividido pela tensão máxima menos a tensão mínima. Tensão máxima e tensão mínima são as tensões principais, por isso que é extremamente importante calcular o estado de tensões corretamente em um ponto, um ponto que é solicitado, obviamente o ponto que é mais solicitado na estrutura, e saber calcular as tensões principais, que é resolver o problema de alto valor, aquele determinante que dá aquela equaçãozinha característica. Normalmente isso aí dá básica, dá um sistema de grau 2 ou grau 3, se for um estado geral de tensões. Se você calculou corretamente as tensões principais, fica muito fácil calcular essa tensão limiar ou o fator de segurança se você tem todos os valores. Ou calcular essas tensões em função da sua carga, em função da sua carga ou da sua geometria. Alguma pergunta até agora? Bem, o último critério que a gente vai ver é o critério de von Mises. O critério de von Mises é um critério também usado para material dúctil e ele é conhecido como o critério da máxima energia de distorção. Esse critério vai assumir que a falha vai ocorrer quando a máxima energia de distorção foi igual à máxima que ocorre no escoamento. Energia de deformação elástica conforme o escoamento. A energia de deformação elástica você deve ter calculado quando você fez o saio de tração. Quando você fez o saio de tração, não sei se você está lembrado, quando você levantou aquela curva tensão cor deformação, você tinha aquele gráfico. Você deve ter calculado a área desse gráfico. ou o seu professor deve ter falado que a área desse gráfico é a energia que eu tenho de deformação. Bem, a energia de distorção é a parte da energia de deformação que corresponde ao volume que é preservado. Porque o volume da estrutura antes e depois da tua peça do campo de prova, antes e depois do teu escoamento, o volume é o mesmo. Você não tirou material nem aumentou o material. Você só mudou essa distribuição. então o critério de von Mises ele fala o seguinte, que o material vai falar a máxima de distorção foi igual à energia que eu tenho que ele armazena no escoamento. A tensão de von Mises é calculada por uma expressão que me indica quando eu atinjo essa energia. Tem uma matemática meio pesada para se chegar aqui atrás dessa equação que eu evitando colocar aqui, mas essencialmente a tensão de von Mises que nos interessa para calcular ela é usar essa expressão aqui. Essa expressão basicamente é a função das tensões principais da tensão máxima intermediária e mínima. Então se você tem a tensão máxima intermediária e mínima você calcula a tensão de von Mises e você sabe que a tensão de von Mises é a tensão onde o sistema armazena essa energia aqui. Essa máxima energia de distorção que é quando atinge o escoamento. Bem, se você estiver no estado do plano de tensões quando sigma 3 é igual a zero eu posso ter o seguinte eu vou obter uma equação de uma elipse no plano sigma 1 e sigma 2 porque se sigma 3 for igual a zero calculando isso daqui eu vou ter essa expressão aqui e dá para a gente ver que a tensão de von Mises ao quadrado essa equação aqui isso aqui é uma equação de uma elipse basicamente isso aqui é uma equação de uma elipse a falha vai ocorrer quando a tensão de escoamento for igual a tensão de von Mises porque quando a tensão de escoamento for igual a tensão de von Mises eu estou nessa situação eu estou com a energia máxima distorção é igual a energia de escoamento material falhou então aqui dá para a gente fazer um critério de segurança critério de segurança FS é igual a tensão de escoamento pela tensão de von Mises que é um critério parecido com o de Tresca só que o de Tresca aqui sigma 1 menos sigma 3 deu origem a um hexágono aqui o critério de von Mises a tensão de escoamento pela tensão de von Mises dá origem a um hexágono então quando eu faço esse desenho aqui eu estou fazendo exatamente esse desenho aqui o desenho da elipse quando eu faço o desenho dessa equação eu tenho tensão principal tensão máxima sigma 1 tensão mínima sigma 2 e eu tenho aqui as tensões de escoamento tenho aqui uma elipse o que dá para perceber se eu tiver um estado de tensões as tensões principais estiverem aqui dentro dessa elipse o material é o que ele é a estrutura não falhou se tiver fora a estrutura falhou o que é bastante bacana a gente vê isso aqui critério de Tresca versus critério de von Mises o que dá para perceber qual critério é mais seguro o de Tresca ou o de von Mises o de von Mises professor por que? Tresca é mais restrito um pouco não é professor? o de Tresca o de Tresca é mais seguro por que? tem situação porque é menor porque é menor olha só tem situação que o de Tresca não falhou tá vendo? aqui não está minha mãozinha o de Tresca não falhou o von Mises não falhou se eu estiver nessa situação aqui Tresca não falhou mas o von Mises não falhou mas Tresca falhou exatamente exatamente não significa que a estrutura falhou ou seja se eu estou nessa situação o de Tresca falhou por Tresca falhou mas por von Mises não no exercício que eu fiz no exercício que eu fiz lá no YouTube dá para ver você perceber isso porque um dá dividido por 3.4 outro dividido por 4 dá para ver que tem uma diferencinha tem que tomar muito cuidado com isso aqui porque é o seguinte o critério de Tresca então é um critério um pouco mais conservador o de von Mises é um critério que as pessoas falam que é um pouco mais arrojado só que o que eu não estou considerando aqui e isso é interessante eu vou abrir um material para vocês vou até passar depois para vocês ali quem quiser ter interesse de ler um material adicional sobre isso é que lembre-se que as tensões de von Mises lembre-se que as tensões de von Mises ela é vou pegar aqui tá lembre-se que a tensão de escoamento esse sigma-E aqui vem de um teste experimental e esse valor não é um valor bonitinho não é um valor determinístico isso aqui provavelmente provavelmente não isso aqui é uma densidade de probabilidade isso aqui tem um valor médio e tem uma variância tem uma distribuição concorda? se você pegar 20 corpos de prova e fizer 20 saios de tração você vai encontrar 20 valores diferentes de tensão de escoamento concorda? ou seja esses valores aqui são variáveis aleatórias quando eu faço essa comparação disso aqui com isso aqui isso aqui na verdade esse FS não é um valor determinístico é um processo estocástico porque ele vai ser uma razão entre duas variáveis aleatórias isso de estatística mesmo aquela estatística de segundo ano na última parte de probabilidade ou seja quando você faz esses gráficos isso aqui tem uma distribuição de probabilidade então isso aqui existe uma região onde se você enxergar o fator de segurança como uma variável aleatória isso aqui existe uma sobreposição então tem que tomar muito cuidado com isso eu tive um aluno que defendeu o mestrado no ano passado não sei se algum de vocês conhece o Yasser Yannick é um aluno da Turquia que ficou aqui na sorteira com a gente ele fez uma dissertação de mestrado comigo onde a gente estudou exatamente isso onde a gente mostrou exatamente isso eu vou mostrar para vocês o trabalho dele eu vou abrir aqui deixa eu achar aqui nos meus arquivos onde está vocês estão ouvindo um ruído de fundo muito alto aí ou não? não professor não é porque eu vou até lá no fundo minha máquina de lavar está funcionando e está fazendo muito ruído mas vocês não estão ouvindo está bom tá deixa eu pegar aqui orientações eu vou abrir a dissertação de mestrado do Yasser porque ela é interessante eu vou mostrar até para vocês depois quem quiser dar uma lida e ver o trabalho dele é interessante sim tá bem aqui está então quantificação de incertezas paramétricas de efeitos de incertezas paramétricas em critérios de falha estrutural se for dissertação do Yasser o que a gente fez aqui foi bem bacana o que a gente acabou fazendo aqui foi o seguinte a gente a gente tinha os critérios de falha então a gente fez uma 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 lembrança dos critérios a partir das equações de equilíbrio está a partir das equações de equilíbrio temos dois critérios calculamos as tensões principais temos o critério de volmices e temos o critério de tresca não é situações que dá falha o que a gente fez a gente colocou uma forma de modelo probabilístico então no modelo probabilístico a gente fez dois exemplos a gente fez vários exemplos mas o primeiro exemplo que a gente fez que é bem simples que é parecido com o exemplo que eu fiz com vocês na aula é isso aqui isso aqui é um problema é um estado do plano de tensões tá uma estrutura que tem uma sensação de cisalhamento e uma tensão normal na direção Y e X o que nós fizemos foi o seguinte a gente escreveu essas tensões aqui mas na hora de a gente colocar a tensão de cisalhamento a gente falou que a tensão de cisalhamento opa, cadê, cadê aqui ó, eu falei que a tensão de cisalhamento a tensão X e Y eu falei que ela estava ela tem ela é 100 MPa e uma 90 MPa são valores determinísticos cravados eu tenho a tensão de escoamento tá 250 MPa e o que eu fiz eu falei que a tensão de cisalhamento é incerta eu falei que ela ela tem uma distribuição uniforme ela tem uma distribuição uniforme ou seja, a tensão de cisalhamento tem essa função densidade de probabilidade aqui tá vendo eu gerei ela aleatória gerei com uma nova leva aleatória ou seja, ela tem um valor médio só que ela tem um desvio padrão ela tem uma densidade de probabilidade dada por essa curvinha aqui em vermelho isso aqui em azul tá então aqui eu tenho toda a probabilidade toda a distribuição que ela tem ou seja, ela não é um valor exato é um valor que está flutuando por que ela está flutuando? cara, porque o torque que eu apliquei a geometria fez com que esse valor flutuasse o que é legal é a gente falou o seguinte como é que fica a tensão de cisalhamento como é que vai ficar o estado de tensões e como é que vão ficar as tensões principais e como é que vai ficar o critério de falha se eu considerar esse problema fazer isso aqui olha o que acontece quando você pega o fator de segurança o fator de segurança flutua cara ele flutua e ele flutua muito e ele flutua muito ao tal ponto que se você fizer por Tresk ou por Volmiss você vai ver que os dois são quase que a mesma coisa tá quando eu faço a comparação essa figura aqui é linda essa figura é uma figura muito bacana o que eu vejo aqui o fator de segurança tanto por Tresk em azul e por Volmiss o que você percebe tem uma região deles que os dois um está em cima do outro tá um está em cima do outro aqui em função da distribuição de probabilidade que eu uso para as tensões não sei se vocês conseguem perceber que foi uma das coisas que a gente concluiu nessa dissertação que os dois são a mesma coisa tá os dois são a mesma coisa num cenário real de mundo real onde você tem que as tensões os valores não são determinísticos os valores são aleatórios os dois critérios dão a mesma coisa ok entenderam então isso tem que tomar bastante cuidado com isso eu vou passar essa dissertação do Yasser para vocês quem quiser dar uma lida com calma ela é muito legal esse trabalho aqui foi um trabalho muito legal a gente fez até um problema também legal aqui que foi um problema de deflexão de vigas uma vila engastada livre tá vendo com uma carga a gente colocou a gente fez a equação da linha elástica mesmo tá vendo na das secções aqui a deflexão e a gente colocou incertezas geométricas pra ver como é que é como é que fica os critérios de falha no projeto da Viga tá então isso aqui é muito legal isso aqui na minha opinião mostra como a gente tá atrasado no curso de engenharia muito atrasado da forma como a gente ensina engenharia pra vocês na minha opinião tá isso também mostra como a gente deveria ter um curso de estatística mais pesado muito mais pesado na verdade de processo de tocaste de coisas probabilísticas porque as coisas variam muito na prática tá e isso muda muito aqui ó aqui ficou mais interessante a gente dá pra perceber melhor o critério de segurança o fator de segurança tanto por vomícios quanto por tresca a região onde dá uma onde há uma sobreposição entre os dois tá mas os dois são mais ou menos a mesma coisa e a gente fez também de algum de vocês deve ser do fórmula não sei se o Yasser conversou com algum de vocês ou não fórmula não foi do Baja ele pegou o modelinho do Baja aí de vocês de da sorteira deve ter sido algum de vocês alguns alunos dos alunos aí acho que passaram pra ele que a gente solicitou o pessoal passou pra gente e a gente fez exatamente isso com os carregamentos que tem lá no fó no Baja a gente fez uma análise no ANSIS colocando essas incertezas e aplicamos a mesma coisa em função dessas flutuações em função dessas flutuações colocamos algumas distribuições de probabilidade para essas forças para elas serem aleatórias as variações que tem e a gente calculou os critérios tanto por TRESCA quanto por vomícios também é uma dissertação bem legal um trabalho bem legal que a gente acabou a gente acabou fazendo aqui em Ilha Solteira que mostra uma comparação bacana entre esses dois entre esses dois critérios entre o critério de TRESCA e o critério de vomícios do ponto de vista probabilístico ou seja do ponto de vista probabilístico eles não tem muita diferença eles acabam tendo uma região de subposição esse trabalho do Yasser mais uma vez ele é interessante porque ele acende a luz para algumas pessoas de como é importante em engenharia a gente trabalhar do ponto de vista probabilístico a gente não conhece os valores exatos das coisas a gente conhece a gente deve trabalhar com as densidades de probabilidade dos parâmetros é um trabalho legal interessante por isso eu vou colocar esse trabalho para vocês vou mandar um link lá no Google Meet no Google Classroom e mando lá no grupo do WhatsApp para quem quiser dar uma lida e ter como material complementar a aula de hoje ok esses softwares como Nastran Patran ANSYS eles tem lá calcular a tensão de vomícios ele calcula a tensão de vomícios e te dá aquele gráfico coloridinho bonitinho na verdade como eu falei mostrando o trabalho do Yasser não tem diferença se você usar o critério de TRESCA e de vomícios na prática não vai ter diferença porque as flutuações de valores que você vai ter para mais e para menos como os valores você tem muita incerteza nisso os critérios são os mesmos por que ele usa vomícios como eu falei vomícios é mais arrojado como vomícios é mais arrojado e trabalha mais próximo do limite se você faz um projeto com o vomícios você tende a usar menos material você tende a ser um projeto mais esbelto uma estrutura mais leve e assim por diante é uma das razões que o vomícios as pessoas usam mais ok não sei se eu consegui responder é certinho alguma pergunta mais não bem se a gente for nenhuma pergunta eu vou receber o vídeo aqui eu encaminho para vocês o link do vídeo da aula eu coloco lá no google no google classroom e encaminho também a a dissertação do Yasser nessa parte aqui certinho então só repassando amanhã o teste vai ser de deflexão de vigas e na semana que vem a prova da semana que vem análise de tensões então calcular estado geral de tensões principais e o outro exemplo o outro assunto da prova é vaso de pressão vaso de pressão de parede de parede fina ok e aí a gente começa na aula da semana que vem a gente começa a outra parte do curso que é equilíbrio as equações de equilíbrio e análise de deformação então a gente vai ver vamos relembrar a lei de Huck generalizada estado de deformação estado de deformações principais ver um pouquinho de de análise de tensões na verdade de análise de extensiometria que é calcular deformações através de frangages e fazer rotações e fazer projeções dessas tensões desses estados de deformação e isso a gente vai ficar acho que umas duas três semanas a gente vai ficar ainda comecinho de julho até meados de julho que é o assunto da última prova que é o assunto essencial da última prova e o outro último assunto que tem é uma noção literalmente uma introdução e uma noção a energia de deformação que aí eu vou fazer isso em uma aula umas duas aulas uma ou duas aulas isso de teoria ou pelo menos uma aula pelo menos de teoria eu vou fazer uns dois três vídeos ali no no youtube que eu ainda não gravei ainda que eu preciso gravar de deformação eu já gravei algumas coisas de deformação eu já gravei algumas coisas ok então bem se ninguém tiver mais uma pergunta eu vou desligar então ok aí eu tô eu tô aqui online se a gente tiver alguma pergunta alguma coisa só entrar em contato certinho obrigado todo mundo tenha um bom dia eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui